E não houve acordo e estados e municípios vão mesmo ficar de fora da reforma da Previdência, pelo menos na Comissão Especial. Quem conta pra gente agora é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia Glauco, quais são os próximos passos agora? Olá, bom dia Carla, bom dia a todos então. O próximo passo, ainda na Comissão Especial, será a votação do relatório apresentado ontem pelo deputado Samuel Moreira. Agora, pela manhã, os coordenadores das bancadas se reúnem para definir se essa votação será ainda hoje ou se será iniciada somente amanhã. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acredita que essa proposta vai ser aprovada e será pronta para ser discutida em plenário na segunda-feira que vem, apesar das tentativas da oposição de obstruir esse processo. Carla, quanto às alterações feitas pelo relator Samuel Moreira, como você disse, ele deixou mesmo de fora estados e municípios e uma nova tentativa de incluí-los deverá ser feita no plenário. Além disso, ele incluiu no texto novos critérios para o benefício, para o recebimento do benefício de prestação, benefício de prestação continuada, o BPC e outros critérios de pensões de policiais e também de professoras. Segundo o relator, com as mudanças, a economia com a reforma para o país será de 1 trilhão e 70 bilhões de reais. Carla, é com você.